Olá, você deve conhecer o ditado que diz, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Pois é, não se mete mesmo, desde que, claro, não seja nada grave que mereça ser denunciado. Mas o Conexão começa agora uma conversa que pode ajudar na rotina de muitos casais. Nós convidamos a psicoterapeuta de casais, Carla Zeglio, e também a mediadora, Marcela Figueiredo, para refletirem sobre o quanto algumas discussões ou a falta de diálogo interferem no relacionamento. Acredito que bastante, né, meninas? Sejam bem-vindas. Obrigada. Carla, episódios de brigas são comuns, não são na vida 2? São comuns na vida 2. Não é nada que, a princípio, preocupe. Quando a gente fala de briga, a gente fala das discussões, né, e dos combinados que têm que ser refeitos. E de tempos em tempos, a gente tem que recombinar coisas para estar em casal. E às vezes um mudou e aquele combinado já não cabe mais. Então, discutir a relação pode ser confundido com brigas. E aí a gente vai construindo essa ideia de que casais brigam. Casais discutem mudanças de comportamento e novas adaptações. É, discutem coisas necessárias. Exatamente. Tá legal. Marcela, você é membro da comissão, né, de mediação da OAB aqui do Rio de Janeiro. Isso. Acredito que, diariamente, ou com bastante frequência, lida com situações, né, de conflito. O que normalmente mais leva um casal a querer se separar? Olha, eu não saberia dizer exatamente o que leva um casal a se separar. Mas o que acontece muitas vezes é que quando o casal se separa, muitos deles têm problemas de comunicação, têm problemas de diálogo, né? Foi como a Carla disse, existem vários combinados, né, que esses casais devem fazer quando dá separação. E quando esses casais não conseguem fazer esses combinados de forma adequada, eles vivenciam um conflito e esse conflito normalmente é judicializado, né? E aí um juiz é chamado a resolver esses conflitos. A mediação, ela aparece como uma forma qualificada, vamos dizer assim, né, de resolução de conflitos, porque ele faz, ela permite que esse casal reestabeleça esse diálogo que, por algum motivo qualquer, foi perdido, né, em algum momento dele, né, do casal. Legal. Acredito que as questões do dia a dia, assim, muitas questões políticas, econômicas, no momento que o país vive, acredito que também esteja instigando bastante esse tipo de conversa, né, Carla? Então, toda essa mudança política, o momento que a gente está vivendo, vai também ter um aspecto importante na vida que envolve a sexualidade desse casal, a amorosidade desse casal, o ter um tempo para estar junto. E quando o casal perde a possibilidade de estar junto, aí, assim, a dificuldade de comunicação se instala. Porque, veja só, a gente tem problemas fora de casa, a gente tem problemas dentro de casa. Quando a gente está junto e vai fazer um carinho no outro, as coisas não saem tão legais como podiam ser, e aí, a gente vai criando um abismo de comunicação entre o casal. E, se eles não têm habilidade de se comunicar, eles vão entrar em crise e, muitas vezes, eles vão pedir ajuda ou para um terapeuta, em algumas situações extremas, esse casal vai solicitar a mediação do direito, como é o trabalho da Marcela. E, normalmente, tem muita mágoa envolvida, Marcela? Tem, exatamente por esse motivo, que, muitas vezes, o judiciário não seria o melhor caminho, ou melhor, o caminho mais adequado para tratar desses conflitos. Porque o juiz, ele está ali para tratar do conflito objetivo, né? Mas, os conflitos de família envolvem muito mais conflitos emocionais, né? Conflitos subjetivos do que objetivos. Então, muitas vezes, a solução que o juiz traz não é uma solução que agrada, muitas vezes, esse casal. Então, esse casal poderá ser encaminhado a uma equipe de mediação, né? Que, nesse caso, o próprio tribunal oferece. E, lá, poderão ser tratados também essas questões subjetivas, né? Que estão, que estão, que são subjacentes ao conflito objetivo, né? E, portanto, esse casal, por esse motivo, poderá retomar o diálogo, poderá, enfim, retomar a comunicação. Eu costumo dizer que o mediador, ele desentope o canal de comunicação, né? Entre o casal, né? Que, muitas vezes, está entupido por algum motivo qualquer. Faz tudo fluir melhor. Sim, sim. Muitas vezes, com um resultado até diferente do que foi buscado, né? Sim, com certeza. E, às vezes, esse resultado é um resultado que não é exatamente o sugerido pelo direito, mas é o que aquele casal entende por justo. Às vezes, o justo não é a solução que o direito oferece, né? Então, a mediação permite a criação de novas soluções para além das soluções trazidas pelo direito. Ela vem sendo usada com mais frequência, acho que há um ano, mais ou menos, não é isso? Ela entrou em vigência, essa determinação. Exatamente. Na verdade, o Código de Pessoa Civil, né? Ele foi... O nosso antigo código foi revogado, o novo código, portanto, começa a viger em 2016. E esse novo código, ele traz como uma etapa obrigatória dos litígios familiares à mediação. Então, todo conflito familiar é encaminhado obrigatoriamente à mediação. E ali, esse casal, ele escolhe se quer ou não continuar em mediação, porque, na verdade, a mediação é um procedimento voluntário. Então, eles só estão ali, né? Se quiserem. Agora, não necessariamente um casal que não discute é mais feliz, Carla. Ah, certamente não. Essa é uma ideia errada que a gente tem. Até pra gente se tornar um casal e um casal que tenha qualidade de vida, a gente vai precisar contar pro outro aquilo que no outro também nos desagrada. E todas as vezes que a gente consegue contar pro outro aquilo que nos desagrada, a gente vai discutir sobre um tema e não necessariamente a gente vai brigar sobre isso, sobre o tema. O que a gente vê num processo de aprendizado social é que a gente tá pronto pra casar, mas a gente não tá pronto pra ser casal, né? Então, qualquer coisa que eu diga ao outro que, porventura, o desagrade, isso pode ser visto como, ah, é uma briga. Então, em verdade, a manutenção das relações se dá também pela discussão dos pontos que não são comuns. Como, por exemplo, educação de filhos, escola de filhos, pagamento de contas, pra onde esse dinheiro que a gente recebe no mês vai ser derivado. Nós vamos comprar um videogame novo ou nós vamos trocar geladeira, né? E, assim, coisas do dia a dia são responsáveis pelas discussões que não necessariamente são brigas. Porque as brigas se dão muito mais pelo fato de como nós usamos a palavra do que pela palavra dita, né? E aí, pensando sobre o trabalho do judiciário, as pessoas, às vezes, vão buscar o judiciário porque elas não têm noção de que elas podem ter uma mediação anterior, né? Até porque, assim, o judiciário, com relação às coisas de casal, ele tem coisas tão importantes pra fazer e, se a gente não souber, a gente vai sobrecarregar. E, assim, olha, existem os processos de psicoterapia, existe a possibilidade de fazer psicoterapia, tem a fantasia de que a psicoterapia é algo pra elite, mas não é. Toda a faculdade de psicologia oferece atendimento psicológico e terapia pra esse casal. Então, ó, trabalhando a psicologia, facilitando o judiciário, o judiciário facilitando a psicologia, eu acho que a gente vai conseguir trazer um pouco mais de qualidade de vida pra essas pessoas que nos buscam. Tá bom, eu vou trazer uma situação que tá quentinha aí nas redes sociais. Muita gente conhece, né, e acompanha as histórias e desentendimentos, todas as polêmicas da família Kardashian nas redes sociais. Um deles, o Rob Cadastra, inclusive, postou recentemente no Instagram fotos íntimas da ex-companheira, da ex-namorada. Tornar público não é legal, né, Carla? É, então, mas se a gente torna público no final é porque a gente não tinha uma relação legal antes, né? É porque a relação já vinha desgastada, não houve uma comunicação e pra gente poder comunicar, a gente precisa confiar no outro suficientemente pra dizer pro outro o que a gente pensa e saber que ele não vai pegar uma foto nossa num momento de desavença ou no final da relação e publicar, sei lá, numa rede social. Então, veja, já era uma relação pautada, possivelmente, na impossibilidade ou na incapacidade de confiar no outro. E aí, eles não resolveram o conflito e por raiva, muitas vezes, a gente faz coisas... Pelo impulso, realmente. No impulso e na raiva e aí a gente vai e possa e depois pode existir um arrependimento, mas já foi, né? Então, pra que a gente não precise estar atuando na raiva, vamos conversar que até pra encerrar um relacionamento é importante comunicar e dizer que a gente não está feliz, do porquê que a gente não está feliz e a gente pode ser bons amigos e a gente pode viver uma vida de separado em comunhão com aquele com quem a gente viveu há algum tempo. E aí, pra isso, é muito importante uma atitude empática, né? Sim. A mediação, por exemplo, trabalha com a empatia, né? Com o convite à empatia, né? Então, é você, entre aspas, ensinar, né? O mediador, ele tenta explicar para as partes que estão vivenciando um conflito de que aquela pessoa com quem ela briga, né? Também tem as suas razões, né? E o convite a se colocar no lugar do outro é sempre muito bem-vindo, né? Com certeza. Olha, falando em conversa, eu vou chamar pra nossa conversa a pedagoga Érica, que é casada com Júlio César e mãe do Davi, de 10 anos. O casal está junto há mais de 10 anos e também vive em Juiz de Fora, hoje, Minas Gerais. Seja bem-vinda, Érica. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada. Bom ter você aqui no Conexão. Começa contando pra gente como você conheceu o Júlio César, né? Qual foi a situação que vocês vivenciaram antes de ter o Davi? A gente se conheceu numa antiga sala de bate-papo, de uma telefonia celular. E aí, a gente foi trocando mensagem e até o dia que ele foi no Rio me conhecer mesmo. Pra isso, demorou uns 3 a 4 meses. A gente trocou foto pra poder ver como é que era o outro. Mas, mesmo antes de se conhecer, parecia que já havia uma conexão entre os dois. Porque a gente falava que a gente já se amava antes de se conhecer. Olha só. E vocês se casaram em que momento, né? A convivência acabou fazendo diferença? Então, a convivência foi muito difícil pra gente. No início, a gente brigava muito por razões de ciúmes ou outras discussões. Mas, ao passar do tempo, foi melhorando, né? Foi passando essas discussões entre a gente. Aí, teve um momento em que vocês foram morar juntos. Você precisou mudar de cidade. Você é do Rio de Janeiro, né? Isso. Como é que se desenvolveu a história, então? O que mais gerava o conflito? Vocês chegaram a se separar, inclusive? É, a gente ficou um tempo separado. Ficamos em torno de 6 meses. Justamente por causa de uma discussão. Essa discussão foi boba, né? Mas, eu acho que, através de pequenas discussões que foram vindas ao longo do relacionamento, resultou nessa separação. Ficamos separados. E aí, um dia, a gente voltou a se falar. E aí, ele me propôs da gente morar junto. Ah, vamos morar junto, vamos ficar junto. E aí, a gente acabou comprando a nossa casa aqui em Giz de Fora. E a gente tá junto, aí vai fazer 3 anos. Tá, a família reunida, né? A família reunida. Eu vou trazer uma questão aqui para as meninas. A Carla fez um sinal de positivo aqui em algum momento da história. Acho que quando você ouviu que ela, eles dois se conheceram por uma rede. Foi isso? É, então, muitos casais têm se conhecido por uma rede, né? A rede tem sido uma forma de iniciar relacionamentos. E, na verdade, quando a gente conhece o outro pelo chat ou pela sala de bate-papo ou sei lá, a gente não tá conhecendo o outro. A gente tá conhecendo a história que o outro conta pra gente, né? E a dificuldade tá em estar com o outro, olhando pro outro realmente como ele é, que foi o que a Erika contou pra gente. É, quando eles realmente decidiram se juntar, né? Eles foram se entender e ver como cada um era no dia a dia. E aí é que começam os problemas, porque enquanto você tá conversando pelo computador, a história vai, né? O difícil é estar com o outro todos os dias, morar no mesmo teto, discutir questões importantes do dia a dia pra essa relação. Ah, não, a gente não mora junto, mas a gente namora há muito tempo. Também é um gerador de discussão. E a gente não aprende a discutir sem discutir, né? E a gente... Não, assim, queria dizer que eu acho que o grande esforço é exatamente encarar o conflito de forma positiva. Exatamente. Porque, normalmente, a gente encara o conflito muito negativamente, né? Só que o conflito, ele é sempre uma oportunidade de mudança, de reflexão, né? Nós estamos constantemente em conflito com o outro, né? Porque somos pessoas diferentes e aí, claro, divergimos em diversos momentos. Agora, Érica, eu queria trazer uma questão. Você, em algum momento, né? No caso, o casal passou por alguma situação desgastante por conta de parentes? Que, às vezes, também tem influência da família, né? É, não. Em relação a parentes, não. A gente nunca teve, assim, nenhum parente. É, assim, é uma coisa engraçada o que aconteceu com a gente. Porque ninguém da minha família se opôs a ele e ninguém da família dele se opôs a mim. Então, parece uma coisa mesmo assim. Vocês foram criados um para o outro e vão ficar juntos. Né? Tanto é que vocês viram, assim, por exemplo, eu me separei, eu vivia no Rio de Janeiro. Ele vivia em dias de fora. Mas a gente, em um determinado momento, a gente decidiu ficar junto e estamos juntos até hoje. Também tinha a figura do Davi, né? No momento que ajudou a manter essa relação, né? É, eu também acredito nisso. Acredito que ele também foi uma força. Né? Não que ele tenha segurado a relação a mim. Mas, ter ele por perto também fez acho que a gente refletir mais um pouco. Tá bom. Que lição você tirou disso tudo que você pode também deixar para quem está acompanhando o programa com a gente? Olha, a lição que eu deixo é para os casais, né? Se casar realmente quando você amar o outro. Quando você ama, você deve casar. E aí, depois disso, vem a paciência e a cumplicidade. Eu acho que a cumplicidade é a melhor coisa que o casal deve ter entre eles. Tá ótimo. A gente deseja sucesso para a sua família, tá, Érica? Obrigada. E muito obrigada por dividir a história com a gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Cumplicidade é importante realmente, né, Carla? É. E o amor que a Érica traz também é, né? Quando a gente parar para pensar em amor como a capacidade de cuidar e ser cuidado, né? Isso é importante para a gente escolher casar. Se eu tenho disposição de cuidar de você e você de mim, então tá, vamos combinar e casamos. E quando ela fala de amor, e eu faço questão de discutir que todas as vezes que quando a gente está num casamento, o amor romântico vendido por Hollywood, ele não existe, né? Mas o amor de cuidado, de empatia, de disposição e de desejo também de estar com o outro, isso é importante até para superar a dificuldade na comunicação. Até para a gente conseguir discutir sem brigar e a partir daí ter o conflito que nos leva à mudança de comportamento, buscando qualidade de vida, só que sem uma situação de briga que nos impeça de estar com o outro, vivendo com qualidade. Olha, a gente está indo para a reta final do programa, eu quero mostrar uma frase que está rolando aí pelas redes sociais, ela traz uma certa lição para a gente, vocês vão ver agora comigo e tentar chegar a essa conclusão. A produção separou, olha aí, encontrar quem gosta das mesmas coisas que você é sempre bom, mas encontrar quem odeia as mesmas coisas que você é amor à primeira vista. achou engraçado. Muito bom, né? Não é bom? Muito bom. Você quer falar, Marcela? Pois é, né? Eu acho que é meio preocupante essa frase, na verdade. Mas é muito engraçado. Porque realmente hoje o que motiva muita gente é o ódio, né? Infelizmente, é verdade. Então, infelizmente isso pode ser uma verdade. É. Né? Mas... Mas se a gente pegar esse ódio, por exemplo, e transformar... Eu odeio cerveja, né? E eu encontrar alguém que odeia cerveja, não o ódio ao pé da letra, mas sim não gostar das mesmas coisas, eu acho que é um facilitador. Exatamente. Não que a gente entender não gostar das mesmas coisas. É um consenso. É o melhor consenso. É um consenso. Já é algum consenso, então que bom. Porque, veja, eu fazer algo que eu não gosto de fazer para agradar a parceria, fica mais difícil. Então, assim, não vamos fazer algo que nós não gostamos juntos, né? Então, a melhor... Uma das formas de se encontrar alguém é de, então, ao invés de encontrar coisas que se goste de fazer, procurar alguém que não goste de fazer as mesmas coisas que você. E aí, a gente vai... Aí vai ser um aprimoramento, né? E aí, a gente vai aprimorando e desenvolvendo a relação. Agora, meninas, a mensagem final de vocês, para a gente poder encerrar, é quando percebe-se que não é só uma briga, que existe algo errado e que aí realmente é bom, inclusive, ter cuidado. Quem quer começar, pode ser você, Marcela. Quando a briga, ela se excede, né? De forma que esse casal não consegue mais se entender, é bem provável que esse casal esteja num processo de separação, né? E aí, em se separando, que eles busquem a melhor forma de resolver essas questões que os envolvem, né? Então, é que busquem, enfim, um bom advogado, né? Esse bom advogado, provavelmente, vai indicar uma mediação, caso entenda que o caso é mediável. E se o caso não for mediável, ele vai optar, claro, pelo Poder Judiciário. E o juiz, portanto, irá dar uma solução para aquele litígio, né? Então, eu acho que quando as brigas estão, enfim, excessivas, eu acho que o que acontece com esse casal é uma separação inevitável, a não ser que eles busquem uma terapia de casal. Sim. E aí, quem sabe, consigam aí reaver a situação, né? O respeito não pode faltar nunca. Isso. Todas as vezes que eu penso em crise, em briga, quando falta o respeito é que é o grande problema, né? Quando vem a violência e o abuso na relação, que é o que a gente vê muito comumente, muito comumente, eu acho que aí é hora da gente buscar ajuda profissional ou tentar entender se é com essa pessoa mesmo que eu quero ficar. Se for buscar ajuda profissional e lembrar que existem possibilidades de atendimento para essas questões de casal, para todo tipo de população. E todas as vezes que essa mulher for violentada, for humilhada, for maltratada, é hora de procurar os direitos que ela tem, porque hoje ela tem muitos direitos. Procurar ajuda. Procurar ajuda e procurar, muitas vezes, a delegacia da mulher. Porque a delegacia da mulher, normalmente, o primeiro momento vai acolher e no segundo momento vai conduzir a coisa de uma maneira adequada. E isso só acontece se não houve anteriormente um processo bacana de comunicação para o casal. A denúncia, nesse caso, realmente é muito importante. Olha, a gente está realmente encerrando o programa, mas antes eu quero trazer uma curiosidade. Vira e mexe, o cinema lança produções com esse tema e que muitos se aproximam da realidade. Quer ver só? Olha, nós descobrimos aqui hoje que não é bom guardar segredos como o senhor e a senhora Smith, interpretados por Brad Pitt e Angelina Jolie, guardaram durante boa parte do longa-metragem dirigido por Doug Liman. E ninguém quer que o relacionamento acabe também como a história de A Guerra dos Roses, um clássico da telona com Kathleen Turner e Michael Douglas. Afinal, ambição, ódio e vingança definitivamente não são bons aliados para um final feliz. E antes que chegue a este ponto, tente um encontro de casais, por que não, para a troca de experiências e também novas descobertas. Bem, se você gostou dessa nossa conversa, convide o parceiro ou a parceira para assistir também no futuraplay.org. Até uma próxima, um beijo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho